Gente, hoje eu tô aqui pra reagir novamente, mais uma vez, às historinhas de Roblox, não só dessa vez no Kawaii, mas também do TikTok. Será que vamos ter lá a Crioujo? Eu não sei. Mas vamos lá começar logo, que a primeira historinha já começa assim. Sua quantidade de Robux é? Vamos lá ver quanto ela vai ganhar. Sua quantidade de Robux é... Eita! Meu Deus! Já ganhou infinito! Privado! Oxe, como assim? Eu vou deixar privado, porque quero testar meus amigos e meu namorado. Caramba, gente, ela é inteligente, ela ganhou o Robux infinito, então ela vai deixar no privado, assim, pra fazer um teste social ali, gente. Ó, já gostei dela. Ok, vamos ver no que vai dar, estou ansiosa. Oi, amiga. Oi. Quantos Robux você recebeu? Um milhão. E você? Zero. Que pena. Você ainda vai ser minha amiga? Claro, sempre. Isso era um teste. Gente, que bonitinha. Pra ver se você era uma amiga de verdade. Ó, essa aí é de verdade. Eu ganhei Robux infinito. Que legal. Mas você não vai se trocar. Não porque vou testar a Bia e o... Bia, eu ainda. Eita! Vamos entrar no grupo. Nossa, achei a reação da amiga dela um pouco seca, gente, tipo... Que legal, a tá. Mas ok, vamos continuar, né? Vamos. Mas vamos entrar em um grupo. Bia, eu também. Acho que eles são amigos delas. Te acho um gosto. Oi, gente. Pera, esse ali não é o namorado dela? Eita, gente. Oi. O que vocês estavam conversando? Nada. 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 Aham, sei. Quantos Robux você recebeu, amor? Zero. Oh, tá brava. Eu quero terminar. É quê? Porque você é uma... Pobretona. E eu não quero mais ser sua amiga. Gente, calma aí. Muita informação. Ele já não quer ficar com ela porque ela recebeu zero Robux. Nossa, esse aí vai se dar mal. Vamos, Bia. E os dois foram. Nossa. Que falsos. Muito falsos. Sistema, você tem mais uma chance. Deixar seus Robux público, privado. E agora? Eita, acabou. Que susto, gente. Do Natum no TikTok. Gente, será que ela vai deixar privado ou público? Vamos ver porque tem continuação. Sistema, você tem mais uma chance. Ok, vamos lá. Deixar seus Robux público, privado. Eu não sei, mas eu acho que ela deve deixar público. E agora? Só pra dar na cara deles. Só que foi amiga. O sistema me deu mais uma chance. Para deixar meus Robux público ou privado. Deixa público. Deixa público, isso? Eita, vai ter lacre. Vai se trocar. Vamos ver, ela vai colocar uma roupite agora. O que achou? Ficou linda. Elas estão parecidas. Opsi. O que foi? Opsi. O sistema DNV. Você pode roubar os Robux do Biel e da Bia. Sim. Ou não. Mas se ela roubar... Calma, vamos ver. Se ela roubar, elas vão achar que, sei lá. O que foi amiga. Depois eu explico, vamos para o grupo. Eita, meu Deus, eu não quis falar. Você é um fofo. Ih, alá. Opsi. O que aconteceu? Sistema. Ana. Laublox 4 roubou. Todo o Robux de vocês. Meu Deus, gente. Que filha da Pé. Olá, Biel e Bia. Devolve nossos Robux. Eita, que agora vai ser briga. Nunca. Que isso sirva de lição para VCs. Dois nunca julgarem ninguém pelos Robux. E mais uma coisa. Eita, gente. Tinha que ter. Terminamos com o Laca. Gente. E no final, ela ainda ficou com o Sobux dele. Nossa, gente. Ok. Por um lado, eu concordo. Por outro, não. Mas vamos lá para a próxima historinha aqui, gente. Sua maldição é dar uma voadora em quem te irritar. Oxi. Como assim? Que maldição estranha. Ok. Vou entrar em algum grupo. Que isso? Gente, tem uma pessoa querendo entrar no grupo. Vou deixar. Ok. Melissa, linda, maravilhosa, entrou no grupo. Não. O melhor é o Nick. Melissa, linda, maravilhosa. Gente, a risada e a voz do menino aqui. Vamos ver o que vai dar. Ai, credo, mas sim, Robux. Tira ela daqui. Para com isso. Gente, que isso? Já começou assim. Meu nome é Melissa e eu tenho 15 anos. Ok. Meu nome é Pedro e eu tenho 15 anos. A voz do Pedro, eu não estou tangando. Meu nome é Olivia e eu tenho 17 anos. Ok. Meu nome é Emily e eu tenho 15 anos. Qual é a maldição de vocês? Gente, é muito estranho essas historinhas, né? Tipo, uma pessoa chegar, tipo, numa naturalidade. Imagina, tipo, você chegar na escola e dizer Então, amiga, qual é a sua maldição hoje? Tipo, é uma coisa muito aleatória. Ah, é a maldição do carinha essa voz. Por isso. A minha é ter uma risada estranha. Fazer um som do nada. Que isso? Vamos. Depois de jogar. Melissa, por que você me matou? Eu era humana e eu precisava fazer isso para ganhar o jogo. Sua chata. Ai, gente, eu odeio gente assim, sabe? Que acho que é tudo, tipo, para ela. Tipo, ai, você me matou? Por que você me odeia? Tipo, sendo que era só o jogo, né? Tipo, vamos ver. Alguns minutos depois. Gente, minha mãe comprou 4 mil Robux para mim. Parabéns, Melissa. Que bom, amiga, vai lá se trocar. Alguns minutos depois. Eita, que a outra vai ficar com inveja. Tá linda, amiga? Obrigado. O que será que ela vai fazer? Não sei. Mas eu vou atrás dela. Eu vou contratar um hacker para criar a conta da Melissa. Gente, é sempre assim. E eu vou ficar com todos os Robux dela. Não. Quem foi que falou isso? Não. Espera. Quai? Que que foi isso, gente? Ah, porque ela se irritou, gente. Agora eu lembrei que a maldição dela era dar uma... Que que é isso? Quem foi que falou isso? Não. Espera. Meu Deus, gente. Eu tô assim, eu tô ficando... Cada dia mais essas historinhas de Roblox me deixam chocada. Que assim, eu já não sei o que esperar. E, gente, tá vendo essa blusa aqui do Satanás? Tá vendo a da loja na descrição do vídeo. Ou você pode clicar nos produtos aqui embaixo. Então, bora lá. Vamos lá ver a próxima. Foi feio. Ganhei 32 milhões e 639 milhões e 820 mil e 648. De graça a Deus. E daí? Ó o que eu tenho a ver com isso. A Fer fala para eu ir me trocar. Tá? Vai se trocar. Ok. Gente, a grosseria, né? Tipo... O cara até dormiu. Acorda pobre e voltei. Nossa! A menina chega assim, tipo, mal ganhou Robux. Ela já chega, tipo... Agora você é pobre. Já chega um milhão dos outros, gente. Que isso? Vamos entrar num grupo. E lá vão eles pra um grupo. Será que o que vai acontecer, gente? Para, Gabi, eu sou baixinha. Eu não fiz nada. Tenho uma menina e um. Menino querende. O entrar eu deixo? Sim. Não. Eita. Gabigetinho adicionou. Tá, pera. Será que esses dois são namorados? Eu não sei. Confira minha loja de roupas com estoque limitado. A venda agora é abaixo do vídeo ou link na descrição. Nolinda e Pedro do Grau. A menina não gostou, claramente. Todos dizem... Vamos jogar Murdy? Sim. Eita, a menina tá muito brava. Duzentos mil anos depois. Tá, acho que agora a gente tem que ir pra parte dois. Vamos lá que eu tenho a parte dois aqui. Hoje eu tenho muitos vídeos com parte dois. Gabi, você joga muito. Valeu. Eita. Gabi. Fala. Pera, calma. O que que tá escrito ali? Pensamentos. E agora que eu falo pra ele que eu gosto dele... Ah, tá. Então eles não namoram. Essa menina gosta dele. Eita. Gabi. Fala. Ana, troca de lugar comigo. Oxi. Então, Gabi. Eu estou gostando de você. Aceita namorar comigo. Ele vai aceitar, será? Sai fora, garota. Não gosto de tu não, você é muito. Irritante. Tomou um fora. Gravei tudo, vou postar no Insta. Não posta, não vá, cara. E postei. Meu Deus. Gente, como é assim? A menina levou um fora e a outra gravou. Caramba. Cara. Mas Lu sabe se quer namorar. Comigo. Claro que não sai fora. Garoto. Ah, o outro pediu a ela ir namorando. Tipo, porque ela ganhou fora, o outro tentou dar em cima dela, mas não deu certo. Ah, posso conversar com você. No privado? Eita. Então, mó. Eu estou gostando de você. Aceita namorar. Comigo? Vocês se conheceram agora. Eba, vamos voltar pro grupo. Que isso? Finalmente voltaram. Eu e a mó estamos namorando. E parabéns. E parabéns. Gente, como assim? Pera, o menino acabou de dar um fora em uma, aí ele já vai até a outra e a outra já aceita ele sem que eles não se conhecem nem há 10 minutos. E eles estão namorando? Como assim, gente? Que rápido. Como assim, Gabriel, você preferiu? E a outra super brava. Ela é bem melhor que você. Aceita. Aferta aos seus idiotas. Eita. O que tinha seio do grupo? Finalmente paz. Vem cá, mó. Que isso? Gente, do nada. Ok, do nada. Aí é assim que acaba a história. Cada um ficando com seu parzinho. Que viagem é essa, véi? Mas vamos lá pra próxima. Meu Deus do céu. Sua maldição é um lacrar. Eita, que não pode lacrar. Vou ver qual é a maldição dos meus amigos. Oi, pobres. Nossa, já chega assim. Qual é a maldição de VCS? Não rir. Ok. Não peidar. Não posso falar, Miss. Léa ao contrário. Vc não pode falar sim. Ok, a outra não pode falar sim. Assim, a minha maldição é não lacrar. Cacacaca, amiga. Vc já tá morta então. Nossa, lembrei do capa-capa, gente. Gente, tem uma menina querendo. Sim. Nossa, que rápido. Todo mundo já concordou. Teus gatinho adicionou. Mirriquinha. Mirriquinha, nossa. os pobres feios oi cachorro a minha é não chorar não rir não perdão não dizer ao contrário de não não acrá nem deve saber lacrar eita vamos lá para parte 2 gente que eu quero ver que agora vai ter briga eita que é isso se acalma eita boa eita vai ser eita tá brava e chorou gente morreu por chorar calma o que está acontecendo que está acontecendo morreu por rir a na faia morreu por dizer sim sim gente que sim trágico meu deus do céu vamos lá que tem mais sua maldição é não ter robux eita mas toda vez que lacrar você irá ganhar sem robux agora sim vou falar com os meus amigos eita vamos ver ela vai fazer muito lá que só para ganhar robux já estou até vendo gente a demora da menina para chegar no grupo quem é você sou a julia 123 gamerite mas não são amigos dela ae prova entrei no grupo desde 23 de janeiro de 2022 eles não conhecem ela tipo e não é que é verdade bom a minha maldição é que eu não tenho robux a gente é muito satisfatório do vídeo sim mas toda vez que lacrar eu ganho ela não devia falar porque senão eles vão saber se ela vai ficar rica você tá mó feia desse jeito meu deus do céu cala a boca vem calar eu não sou prefeitura para atacar a boca de bueiro meu deus gente é claro que foi diferente maldição de vocês toda vez que eu acho que eu tô mais pesada do nada é gritar gritar sair lá vem lá vem do rodrigo faro mas você não tinha gritado não eu falei um pouquinho alto a sua brando toda vez que me sentir humilhados me tornar uma capivara a sua maria toda vez que alguém eu vou sumir eu acho do nada é também me acha cala a boca e melica gente que isso vai cobrar você é muito chá ah ele virou uma capivara a musiquinha meu deus gente que loucura vamos lá que temos mais nossa eu queria muito ter robux acho que vou entrar em algum grupo gente tem uma pessoa querendo entrar no grupo vou deixar entrar Duda roblox adicionou polícia blox 7 no grupo oi oi ele parece ser muito rico gente vou me aproveitar dos robux dele interesseira entrando no grupo só para pegar o robux do menino ei garoto oi qual é o seu nome matheus matheus posso falar com você no privado sim eita quero te fazer uma pergunta que ela vai perguntar lá vem você quer namorar comigo quero ótimo a menina mal entrou no grupo o cara já aceitou gente eu fico revoltada como assim queria que fosse fazer assim a vida mas não é você pode me dar robux e lá vai pedir gente ele vai dar 100 mil robux como assim gente como assim agora vamos voltar para o grupo não vocês demoraram querem jogar alguma coisa agora não vou fazer algumas comprimas não ela ainda não gente ela ainda assim tipo não agora eu não quero jogar com vocês eu vou lhe fazer umas comprinhas sabe zero humildade alguns minutos depois o que vai acontecer eita se vestiu vou é falar com a minha amiga oi amiga oi você conhece algum hacker sim eu tenho uma amiga hacker mas para que você quer saber disso eu quero aquear um menino que finge o namorar mas só estou com ele para ganhar robux gente 100% interesseira obrigada quando aquear ele vou pegar todos os robux dele porque ele é muito rico mas você vai dividir os robux comigo né sim tchau amiga tchau tá pera eu pelo que entendi então ela tá 100% com o interesse do menino mas agora ela vai além de tá por interesse ela vai hackear o menino gente o que tá acontecendo tá essa é a hacker tá essa é a hacker 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 eu sou o que você quer eu quero que você aceia a conta de um garoto ok mas tem que pagar primeiro não faço isso de graça eita será que ela vai pagar ok pode ser 4 mil robux nossa gente meu deus o missa block 7 deu 4 mil robux para Maria Blossi o que você quer que eu faça com ele quero que me dê todos os robux todos os pets do adapt me e todos os itens da conta dele ok qual é o meu deus a menina quer o tudo gente mas ela tem robux suficiente para comprar como assim não faz sentido mateus lindo vou hackear ele tchau tal te vejo depois eita e agora não vou fazer isso com meu irmão aquela garota vai ter uma super mentira que é o irmão de gente agora eu fiquei em choque agora não jurei que ia ser uma continuação normal né tipo ah vai hackear e tudo mais não mas a menina é irmã do cara que ela quer sim do senhor pode comprar mais robux para mim claro mas eu posso falar com você no PV ok o que você quer Sofia eu acho que sua namorada é uma falsa eu também acho você está com ciúmes só porque você já gostou de mim que é o senhor gente não é isso eu só não vou com a cara dela não fala assim da minha namorada ai 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 permanentemente do Roblox. Caramba, já era pra ela do Roblox. Vou te devolver os Robux que ela pegou de você, irmão. Obrigado. Tivemos um final feliz, mas o menino devia ter confiado mais na amiga dele, porque a amiga sempre sabe das coisas, né, gente? A amiga tem aquele sexto sentido. Mas essas foram as historinhas de hoje. Hoje foi um vídeo mais longo aqui, mas se vocês quiserem mais vídeos desse reagindo a historinha, gente, é só deixar muito like e não se esqueça de compartilhar pra todos os seus amigos, de usar o meu start code PANDA quando for comprar Robux ou Prêmio. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba loja Natasha Panda, pra ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau.